A CIDADE NO BRASIL Essa proposta de ensino tem como objetivo principal fornecer o aprendizado musical ao maior número de estudantes e, assim, contribuir para a democratização do ensino de música. O projeto Ensino Coletivo de Violão Popular foi criado em março de 2005, pelo professor Fábio Amaral, para levar até os alunos do Colégio Estadual João Pedro o ensino musical através do aprendizado do violão. No ano de 2008, o projeto foi ampliado para outros colégios da rede estadual e também implementado no Colégio Externato São José. O projeto demonstrou nesses anos vários aspectos positivos, além do estudo e conhecimento musical, a integração e o desenvolvimento da autoestima de todos os alunos que participam do projeto. Além do desenvolvimento, da atribuição, coordenação psicomotora e a disciplina em todo o contexto escolar. Com a música, os alunos formam-se mais atuantes na escola, superam a timidez e melhoram a convivência. Com isso, alcançam o maior rendimento nesses cursos. Nesta 16ª edição do Recital de Violão, além dos alunos do Colégio Estadual João Pedro e Externato São José, teremos a participação de alunos particulares e alunos de dois projetos sociais, que oferecem aulas gratuitas de violão em Aparecida de Goiânia, o projeto Casa da Arte e o projeto Música do Castalho de Goiânia. Esses projetos são coordenados pelo professor Fábio Amaral, juntamente com a sua esposa e professora de violão, Yara Ferreira. Por exemplo, as participações especiais do projeto de violão do Colégio Estadual Vilmar Gonçalves, coordenado pelo professor Renato Almeida, e os alunos de violão do professor José Antônio. Além dos alunos da venda do CPMG, do Colégio da Polícia Municipal de Goiânia, do Jardim do Magal. Além dos alunos de gente, a gente, o Gleison Mascarenhas. E assim, gente, é importante ressaltar que a realização deste recital só foi possível pela soma de esforços de vários colaboradores. Agradecemos primeiramente a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiânia, através do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, que abraçou a proposta do ensino coletivo de violão na rede estadual de ensino. Agradecemos a diretora Meire Ivone, do Colégio Estadual João Lengue, e a diretora Tatiana Santana, do Colégio Externato São José, que acreditam no projeto e trabalham atualmente com a palavra de Estado. Agradecemos também a direção do IFG pela oportunidade de podermos utilizar esse maravilhoso teatro na noite de hoje. e, finalmente, agradecemos as empresas parceiras Polis Empreendimento, Papularia Marte, Pax Kids, e VIP Centro de Estética Automotiva e Sintegria Musical, que viabilizam financeiramente a realização deste projeto. Agora, gente, para a gente começar, né, a gente tem que conhecer essas crianças, vocês não acham, não? Não temos que conhecer? Vou falar o nome de cada um e eu quero que vocês levantem para as pessoas verem vocês, tá bom? É, gente, as pessoas têm que ver essas crianças maravilhosas? Então, vamos lá, primeiro, para o Colégio Estadual João Penho, a gente tem o Matheu Rodrigues de Moraes, a Clícia A. A. Meirene de Moraes Santos, a Amanda de Oliveira Santos, Daniel de Araújo Ferreira, Emanuele Daíra Codocordeiro Costa, Giovana Santana Santos, Heloísa Silva dos Reis, Jordana Arcângelo Santos, Josué Sousa da Silva, Júlio César Lopes Muniz, Júlia Fernanda de Jesus Ribeiro, Camila e Letícia Cardoso Corrêa, Luiz Mero Sousa, Luísa Gabrieli dos Santos Marcelino, Mara Rubia, Marcos Samuel dos Anjos Nascimento, Ateu de Oliveira Martins, Miguel Alves de Souza Vasconcelos, Miréle Caroline Siqueira Alves, Néviton Gomes dos Santos, Nicole Barbosa dos Santos, Tauane Ferreira Lopes da Silva, Tainara Ferreira Lopes da Silva, Tainara Ferreira Lopes da Silva, Júlio Santos e Júlio Santos de Oliveira, Tainara Ferreira Lopes da Silva, Tainara Ferreira Lopes da Silva, Gabriela Silvestre, Gabriela Silvestre, Giovanna Godoi, Giovanna Riso, Lara Jean, Liz Baiocchi, Luísa Bonfim Gomes, Manoela Peron, Maria Alice de Uzeva, Maria Fernandes Alves, Maria Fernanda Noqueira, Matheus Ferdincki, Pedro Anísio, Juan Matheus, Maria Luísa de Marans, Maria Luísa Curato, Laura Fonseca, Lucas de Paula, Luque Vieira, Agora a gente vai passar para os alunos particulares, o professor Fábio, que é o Andrei Pereira, Arthur Pereira, Davi Almeida, João Corbinel, Lucas Corbinel, Luísa Araújo, Miguel Nicolato, Paulo Aurelio, Alves Salomão, Salomão Soares, Vinícius Cimentel, e dos alunos particulares do professor Fábio, a gente vai ter a participação especial do Flávio Cordeiro, através de um vídeo que faz aulas particulares, do Flávio Cordeiro, lá da Espanha, online, da Terra, desculpa, gente, é tudo no mesmo continente, vamos lá, agora vamos para os alunos da Casa da Arte, Adalgisa Fernandes, Ana Carolina Alves, Ana Carolina Alves, Daniel Amaral, Eric Fausto, João Gabriel, João Vitor, Valquíria da Silva, agora vamos para os alunos do posto de assistência Cascada de Luz, Alejandra Pereira, Alexander Pereira, Cisa Giovanna, Emili Vitória, Fernando Cavalcante, Eloísa Catrini, João Vitor, Caroline Oliveira, Leônidas Ribeiro, Yasmin Melo, Yasmin Vitória, e a professoria Aula da Gerente. Agora a gente vai falar o nome dos alunos, o professor José Antônio, Vinícius de Carvalho, Frenk de Moraes, Maria Eduarda Rebouças, Gregori Alves, Professor José Antônio, professor José Antônio, Colégio Estadual Vilmar Gonçalves, Alonso Jesus, Cristian Gomes, Giovanna Dionísio, Júlia Samba Luísa Araújo Moreira Samael Cauã Alita Soares E o professor Renato Almeida Também teve participação na banda do CPMG Jardim Guanabara No trompete, João Gabriel e o índice de Gabriel No trombone, Rafael Nogueira No saxofone, teremos a Nicole Doronha Samuel Fernando Luís Miguel Borba Juan Pedro Borba O professor Renato Almeida É o Gleison Mascarelli Finalmente que todos possamos apreciar esta maravilhosa orquestra Pelo simples prazer de reconhecer o esforço e a dedicação de todos os alunos que estão aqui hoje Por isso eu vou pedir uma salva de palmas para todos Obrigada